Cara, eu vou falar pra você, eu não tava esperando um evento desse aqui hoje. Cara, tá muito bom, véi. Tem seis eventos seguidaço em um dia só. O Free2Player venceu muito hoje, nesse dia de hoje, parça. O tanto de coisa que estão trazendo hoje, você vai ficar de cara com a quantidade, véi. Tá? Então, pelo amor de Deus, não perde o vídeo. Assiste o vídeo inteiro, porque do começo ao fim, tem coisa sobre eventos. Só sobre eventos, mas nada de abobrinha. Então, não perde o vídeo inteiro, tá? Tem muita coisa importante que você tem que ver. Você vai ficar feliz com muita coisa que eles colocaram hoje. E que vai agregar muito no teu boneco. Então, preste muita atenção nisso aí, pra não perder, beleza? E antes, deixa o like no vídeo aí, ó. Se inscreve no canal também, se você for novo. Dá mó trampo poder editar esses vídeos aí. Porque vídeo do evento tem muita coisa. Então, mano, dá aquela força no like pra nós, que a gente vai ficar muito feliz, tá? E se você for novo, seja bem-vindo aí. E se tu quiser caixar no Mir 4, o rei dos coins tá na descrição. Se quiser caixar no Mir 4, comprar passe, as outras paradinhas da loja. E se você quiser colocar gold dentro do Mir 4, comprar gold. Tem um file também na descrição. Você consegue ir lá, tal, pedir o gold pra ele, a quantidade. Ele vai te vender essa quantidade e você vai ficar felizão, beleza? Vamos lá nessa, que eu tô em choque com a quantidade de recursos que eles estão dando hoje. Pelo amor de Deus. Tudo bem. E evento bom. Vai vir seis eventos, tá? Vai ir das seis e meia até as meia-noite de manutenção. Então, são seis horas de manutenção. Então, vai fazer o que você tem pra fazer lá. Tomar banho. Porque tá bom demais, tá? Vai ter seis eventos. Vai ter novos equipamentos de aparência. Vai ter novas montarias, tá? E vai ter mais algumas melhorias e algumas correções dentro do jogo também, tá? Depois que voltar o notepatch lá, né? Nota de patch, de patch, sei lá. Daí eu mostro pra vocês os equipamentos e as montarias. Beleza? Aqui é só sobre os eventos em si, né? O primeiro evento de check-in de sete dias. Padrãozão. Vai no check-in, pega, clica sete vezes e pega os recursos, tá? Isso aqui é bem de boa de você entender, ó. Ó, poção de caça vezes dois épica. Poção de XP épica vezes dois. Caixa de erva épica vezes dois. É aquela caixa que vem material lá pra upar a construção, né? Que vem rex, erva, aquelas ervinhas dentro. Depois, poção de caça épica vezes dois. Mais uma poção de XP vezes dois. Pra quem tá upando. Quarto dia. Caixa de apuramento de X épica vezes dois. Esse aqui é aquele que vem ou as águas purificadas ou as pílulas da virtude. Se eu não me engano, é a água purificada lá e tal. Pílula da virtude, pé do neumônio aqui dentro, tá? O quinto dia. Poção de caça épica. Caralho, vocês querem que nós upem, véi? Porra, quatro, três vezes já, mano. Poção de caça épica vezes dois. Pedra de apuramento mística lendária vezes dois. Duas pedras amarelas pra quem não vai conseguir participar dos demais eventos que eu vou falar pra vocês agora. Tá? Então não perde. Duas pedras amarelas épicas. E duas pedras roxas, tá? Obscura lendária. Duas pedras roxas épicas no sétimo dia, tá? Mano, tem muita coisa pra frente aqui, tá? Presta atenção nisso aí, mano. Presta atenção nisso aí. Complicou. O segundo evento. 14 dias de check-in. Sete dias. E agora 14 dias de check-in você vai pegar aí no check-inzinho, tá? Do dia seis, que no caso é hoje, né? Até dia quatro de março. Então não tem problema você faltar no sete nem no doze dias de check-in. Vai do seis de hoje até dia quatro de março. O check-in pra você pegar se você faltar, tá? Ó, primeiro dia, fluído, mineral de azul e épico, vezes três. Três olão de grátis. Três olão de grátis. Segundo dia. Caixa de seleção de bilhete de invocação de material do dragão. Essa aqui é uma caixa que tem cem invocação de cada. Escama, chifre, garra, olho, tudo essas coisas. Aí você escolhe a que você quer e você vai pegar cem dela, tá ligado? Aí dia três. Panax de neve eterno épico. Três panax pra upar a constituição. Quarto dia. Bilhete de invocação de livros de habilidade vezes cem. Ótimo, né? Vai queimar os mil erros lá e vai pegar um livro épico. Dia cinco. Erva dauma preta e branca épica vezes dois. Caralho, isso aqui é muito bom, mano. Erva épica de treino ermo. Às vezes dois. Dia cinco. Dia seis. Caixa de seleção de bilhete de invocação de tesouro de espírito e pedra mágica, tá? Logicamente, vai selecionar. Ou você pega tesouro ou você pega pedra. Sem invocação, entendeu? Dia seis. Dia sete. Estátua do Dragão Azul lendária. Cara, isso aqui, ó. Esses eventos dá pra participar. Os outros já é meio complicado, né? Mas tenta participar dos outros porque, pô, é mais... É um passa-mai pro teu pet lenda, né? Nas trezentos invocação. Nas trezentos estátuas aqui. Dia oito. Pergaminho de encantamento do artefato do Dragão V50. Esse aqui é bem suavão, é que esses padrões são vermelhos. É esses aqui. Dia nove. Caixa de seleção de bilhete de invocação de material do Dragão tier 2x100, tá? Material do Dragão, tá? Tier 2x100. Aqueles T2zinhos lá que você pode pegar. Aí, dia dez. Óleo de dragão da bênção épico. Óleo de dragão da bênção épico. Esse óleo é esse aí que tá aparecendo na tela. É aumentar tua chance de passar alguma coisa, tá? De refine. Dia onze. Caixa de seleção de bilhete de invocação de pedra de espírito, tá? Aqui é grau épico, aquele bilhetinho vermelho ou aquele bilhetinho padrão de pedra de espírito, tá? Um desses dois aí que vem e vem aqui dentro. Aí, no dia doze, baú de aço do dragão épico. Sem moedinha do dragão, tá? Ótimo pra gente fazer artefato. Então, fique feliz porque esse aqui é muito chato. Pegada porque você gasta tudo. Dia treze. Bilhete de invocação de pedaço místico, mano. Ó, a gente vai fazer córrex. Tomara que venha dessa veida. Vem passar, não vem nada pra gente. Nada. Não. Tá sem pedaço místico. E último. E todo mundo tava esperando, todo mundo tava querendo, todo mundo tava esperando isso aqui, parça. É só uma bênção? É só uma bênção. Mas eles deram de novo. O que que é essa bênção? Você vai tentar pegar um pet lenda se você já fez o combine de um pet épico. Ou você vai tentar pegar uma escama lenda se você já fez o combine de uma escama épica pra lenda e falhou. Então você tem uma fala, então você pode participar e tentar pegar uma lenda. O mesmo acontece com os demais recursos. Livro, couro, escama, chifra, garra. Entendeu? Se houve uma falha de combine épico pra lenda, você tem a chance de pegar uma lenda aqui. Tá? Então vamos lá. Nos outros eventos aqui. Terceiro evento. Vixe, tem mais três aqui, mano. Tem muita coisa. Hoje você não tem ideia do que tanto veio, cara. Ó, terceira coisa. A bênção do dragão divino que eu tinha comentado, tá? Vai do dia 6 de fevereiro ao dia 4 de março. Passou disso aqui, tu perde o bilhete se você não participar, tá ligado? Perde o bilhete. Se você pegar o recipiente, você pode ficar com ele guardado. Mas o bilhete tu perde, tá? Ó, do dia 6 ao dia 4 de março, tá? Agora, o outro evento aqui, que é o quê, mano? Loja de troca de envelope da sorte de ano novo de Yu-Yen-Yu, Yeji, sei lá. Esse aqui é tipo um festival lunar. É tipo um ano novo lunar. Alguma coisa assim lá desse que acontece. Ele sempre vem em fevereiro pra gente, tá? Esse aqui é diferente dos demais eventos que eu falei pra você agora. Esse é farm. Vai do dia 6 agora até o dia 19 de fevereiro o farm dele, tá? O farm, você vai conseguir farmar mil dessas cartinhas por dia, matando monstro em qualquer área, praça, pico. Você vai conseguir farmar isso aqui, tá? Matando monstro. Mil por dia. Vai de hoje a dia 19. Então você vai pegar 14k, mais ou menos, aí desses envelopinhos, tá? E durante o período do evento, você vai conseguir trocar por isso aqui. Presta muita atenção no que tantas der aqui, cara. Olha só. Lista de troca de envelope da sorte de ano novo de Yu-Yi-Yi. Ó, primeiro item. Caixa de presente da felicidade do dragão amarelo. Com 2k daquilo ali que você dropa, você pega uma vez essa caixa de presente de felicidade do dragão amarelo. E dentro dessa caixa de presente de felicidade, vem isso aqui, ó. Tudo isso aqui. 10 bilhetes de cada. Seja de estátua do dragão, de livro de habilidade, pedaço místico, olho, garra, esfera, pet. Outro pet épico também ali, de grau épico, alendar também. Livro de habilidade, material do dragão, todos. Você pega 10 bilhetes de cada, tá? Pegando essa primeira caixa aqui do presente de felicidade do dragão amarelo. Pega só a bilhete de vocação, tá? Aí, crachá do dragão do festim lunar. Você consegue pegar ele 14 vezes, o preço é 200 tokens cada. Esse crachá do dragão do festim, ele é bagulho de códex, tá? É um bagulho de códex, é esse aqui, ó. Você vai pegar bônus a XP, vai pegar aumento do dano de ataque, redução em todo o dano, precisão, evasão e crítico no segundo materialzinho, tá? No segundo materialzinho, que é crachá do dragão do festim lunar, tá? Esse aqui é bagulho pra códex. Então, se você for pegar, vale a pena pegar ele, pô, por primeiro, tá ligado? Porque vai jogando o códex e vai te ajudar, então vale a pena. Aí, o terceiro, caixa de arma secundária do dragão azul. Esse aqui é interessante pro pessoal que é free to player, que não tem item ainda, ó. Caixa de arma secundária do dragão. Você pega uma vez só, mas é um item que você vai poder usar ele, ó. Você é guerreiro? Você vai abrir a caixa e vai vir um de guerreiro. Você é outra classe? Vai vir pra outra classe. É uma arma secundária tier 3 épica. Ó, você pode obter uma arma secundária tier 3 de épico adequada pra sua classe através da caixa. Todos os itens acima são temporários e exclusivos para eventos e serão excluídos automaticamente em 1 de abril. Então, você tem dois meses inteiraço pra poder estar utilizando esse brinco ao teu favor. Então, pega ele sim. Se você começou agora e não tem o épico do secundário ali, do equipamento secundário, tá? Pega ele sim. Vai te ajudar. Aí, depois tem o brinco. Esse brinco, a mesma coisa, parça. A arma secundária vem dando a caixa e o brinco épico tier 3 vem fora da caixa, tá? Os dois aqui pra você pegar. Aí, esfera do dragão épica, que é esfera pra poder fazer artefato épico, né? Estão dando aqui também. Caixa de pedaço místico da benção épica. Você vai ter uma chance. Tá? Então, pedaço místico épico aí, você vai ter a chance de pegar a caixa. A caixa vai pegar a chance de vir um decente. E que já é foda, né? A chance de vir um decente aqui dentro, que é complicado, né? Aí, goblin de ouro épico. Esse aqui é o material lá, pra poder nível 123, né? Do novo recurso aqui, dos goblinzinhos. Então, é aqueles bagulhinhos lá que você só vai usar nível 123 e em diante. Então, esse aqui, né? Não pra todo mundo vai fazer diferença. Erva da alma preta e branca épica, mais 3 bagulho de ermo. Pra você tá tentando passar. 3 folhas épicas do ermo. Caixa de equipamento transferente de sarmate. Aquela caixinha com aquele bastão nível 100 pra você refinar, vezes 4. Consegue pegar ele 4 vezes. Goblin de prata branca, raro. Goblinzinho prata lá também, pro mesmo recurso de nível 123 que eu tinha falado. Baú de desejo mais profundo, raro. Tá? Baú de desejo mais profundo, raro. Eu não sei o que vem nesse baú, tá? Do desejo mais profundo, raro. Ora, esse aqui nós só vai ver lá na hora. Beleza? Eu não lembro. Realpes, eu não lembro. Quem que puder comentar aí já vai ajudar. Baú de aço do dragão raro, vezes 5. No caso aqui são 50 aço do dragão pra poder fazer artefato. Cinquentinha. Você vai pegar 3 vezes, então vai dar 150 aço do dragão aí nesse evento pra você, tá? Aí, caixa de pó brilhante épica, você consegue pegar 20 vezes sem pozinho. Você consegue pegar caixa de pó brilhante 20 vezes. Então você pode... O quê? 20 vezes? Quê? What? 20 vezes? Será que você tem a chance de pegar 20k de pó aqui? Como assim, mano? 20k de pó e 20k de essência de elixir da vida. Você tem a chance de pegar 20k. Você tem a chance de pegar se foi isso mesmo que tá aqui. É épica, então tem a chance de vir mil. Aí, erva dá uma preta e branca rara, vezes 5. Pauta aí no ermo. Panax de neve raro, vezes 10. Também pra passar panax épico. E fluido mineral raro. Também pra salão, vezes 10 aqui. Vezes que você consegue pegar. Essas coisas aqui eu deixo por último, né? Mas o pó brilhante e a elixir eu fiquei quebrado nisso aqui, viu? Eu não sabia que tinha vindo tanto assim, não. Tá? Então, essa foi a parte do evento de sorte do ano novo, tá? Do lunar aqui deles. De farm. Agora a gente vai para o penúltimo. Tem mais um depois disso. Por isso que o vídeo tá grande. Penúltimo. Loja de troca de moeda ancestral. Essa loja de troca de moeda ancestral é aquela loja que sempre veio. Eu gastei 100k ontem e não sabia que ia vir esse tipo de coisa, tá? É o quê? É você trocar a sua moeda ancestral, que no caso é farmada na praça e no pico. Por recurso de uma lojinha que vai abrir lá no produto comum pra você trocar, tá? Então, as coisas que tá vindo nela são as padrão que sempre vem, ó. Estátua do dragão azul lendário vezes 1. E estátua do dragão azul épico vezes 10. Você consegue pegar duas vezes. 20 estátua épica e 2 estátua lenda. Com 500k de moeda ancestral. Isso aqui ainda não é realidade pra nós, então participe só dos de baixo. Tá? Porque é ridículo pegar 500k de moeda ancestral. Aí, no segundo, tá? É, pedra de aprimoramento mística épica vezes 5. E pedra de aprimoramento obscura vezes 5. 5 pedra amarela e 5 pedra roxa. Você consegue pegar duas vezes. Então, são 10 de cada. Pedra amarela e pedra roxa nessa caixa aqui, tá? Aí, na outra caixa, caixa de crescimento de esfera da alma mágica. Você consegue pegar duas vezes. Aqui vem goblin de ouro épico e caixa de crescimento de esfera da alma mágica vezes 5. Esse aqui, eu acho que é aqueles goblinzinhos também, né? Esses goblinzinhos raros. E aqui são goblin de ouro épico. Você consegue pegar dois goblin de ouro épico por 50 a cada duas vezes aqui, tá? Aí, na outra caixa, caixa de equipamento de transferência de sarmate. Quatro vezes você consegue pegar o bastão de nível 100 pra tentar refina e quebrar mais 4. Aqui, ó, no último, você consegue pegar 20 cristais de gelo épico pra fazer artefato. Pede aprimoramento de artefato épica vezes 5. Isso aqui é bom. Essas coisas aqui é bom. É bom pegar. E pede aprimoramento de artefato dragão rara vezes 10. Esse aqui é bom pegar por causa do cristal de gelo épico. Porque uma hora vai faltar pro artefato e você vai ter, né? Então, é bom pegar esse aqui. Aí, o último evento de todos, eu vou falar mais rápido que tá demorando demais, já tem quase 20 minutos. Melhor do que nada. Celebração de 900 dias de presente e surpresa do dragão divino. Eles vão te dar quatro vezes seguidas durante um dia, de um dia pra outro, vai aparecer no teu correio esses recursos aqui. Do dia 11 ao dia 12, tá? Não é hoje, é do dia 11 ao dia 12. Eles vão, quatro vezes seguidas, vai aparecer esse recurso no teu correio. O que que é? São panaceia, tá? São bagulho de XP épico vezes 5. Panaceia épica vezes 5. Panaceia da ganância épica vezes 5. Bagulho de obtenção e cobre, ó. Panaceia da ganância e panaceia da prosperidade vezes 5. Cobre, obtenção e XP vezes 5. No caso, você vai pegar 20 de cada aqui no correio do dia 11 ao dia 12, tá? Aí, pé de aprimoramento do dragão divino em comum vezes 1. Você vai pegar somente, infelizmente, só 4 pedras em comum de aprimoramento. Eu não sei porque estão forçando a não dar esse tipo de coisa pra gente, tá? Mas não estão dando. Aí, pedra de aprimoramento do dragão divino raro vezes 1. Vai pegar 4 pedrinhas raras de aprimoramento pra passar teu item que tá raro, tier 4, pra mais 8, tá ligado? Então, 4 pedrinhas aí pra você. Olha, eu tô muito, muito, muito feliz com esse evento porque veio muita coisa boa. Então, se você gostou, deixa o comentário. Eu gostei pra caramba porque veio muita coisa, tá? Nesse evento. Então, é muito útil pra gente. Então, se você gostou, deixa teu comentário aí. E se você gostou do vídeo, deixa teu like também que vai estar ajudando a gente demais. E se você for novo, seja bem-vindo aí. E bora participar desse evento que tá, ó, muito bom, parça. Muito bom mesmo. Demorou?